Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esta linda tiara. Para fazermos este laço, nós vamos precisar de um pedaço de organza de 24 cm por 17 cm de largura. Para fazer o centro, um pedaço de feltro de 6,5 cm por 3 cm de largura. E uma base de feltro, que é para montar o laço. Vocês vão encontrar o molde na minha página no Facebook. Ficando assim. Vamos precisar de meia pérola e extrace. Também uma cola especial para extrace, como é para criança, para ficar seguro. Começando, nós vamos pegar o tecido, vamos dobrar no meio e vamos costurar. Vamos fechar. Vocês podem fazer na máquina que é mais rápida. Vamos fazer na máquina que é mais rápida. Vamos fazer na máquina que eu vou deixar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ficando assim o laço, agora vamos fazer a parte de baixo. Legenda Adriana Zanotto Ficando assim, depois de colado, agora vamos colar o laço na base. Ficando assim, agora vamos colar na base. Ficando assim, nossa linda tiara de organza com feltro, extrace e meia-pérolas. Até a próxima!